Oi pessoal tudo beleza? Aqui eu sou o JTOPDragon Estamos aqui para mais um gameplay de Super Mario Mario, Mario ta furtido mundo Mario tem que acordar Mario, tem que acordar pra vida Oh meu deus Ah pera ai, vamos com um pedinho aqui Beleza, já arrumei galera, vamos prosseguir com o gameplay Oh, o avi, 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 avi Não to podendo né Não to podendo Mas, oh calma ai, tive um negocio Nossa torre de banqueira A gente ta quase conseguindo 2500 Starbits Vamos ver 1140 Ai, por algumas não vai dar Nossa mano, 1160 Caraca Realmente, prosseguir a nossa aventura A gente vai Sabotar algumas vidinhas aqui Pelo menos tentado né A primeira é aqui Que eu nunca consegui Não que eu me lembre Mas se já consegui em algum vídeo Eu não lembro Porque é impossível conseguir Viu? Simplesmente o universo fala O JTOPD não deve ganhar essa vida Por quê? Por quê? Porque... Ai Inverso 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 de Mario Galaxy 3 Tudo bem A gente ainda tem mais chance Só 3 Tem que ser muito rápido Ah Ah Só passou a outra Uma Imagina Uma vida Aí sim Beleza Vambora Né Consegui a outra vidinha Nossa Mais uma Mais uma vidinha Nossa Mais onze vidas A gente tá tonado Algum Um 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 É Um 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 Ah Um Eu tenho uma estrela secreta, de quantas estrelas a gente precisa para prosseguir lá naquele outro Ah, tem mais uma estrela aqui Nossa, mano Ai, mas vai dar trabalho, viu? Vai dar muito trabalho Calma ai Aqui tem mais uma estrela Vamos ver, ué Vamos ver no que dá Não é mesmo? A gente faz, a gente é nosso trabalho, a gente tem que ver no que dá Alguma coisa de Chomp Works Oh, oh Um cogumelo, um cogumelo móvel, eu vi Nossa, a gente vai ficar com o cabelo todo, sei lá Isso ai parece gel O cabelo dele Hummm Luigi, ta bom, vai Dessa vez eu vou jogar contigo Ah, mas a gente queria estrear, né? Vamos estrear com o Luigi, vai Tá bom, Luigi To, da, da, da Tá, beleza Ah, é igualzinho a outro, o que muda, só o poder? Ah, legal, vamos ajudar Oh, Luigi, calma O Luigi escorrega muito, mano, o que é problema dele? Nossa Que doideira Uhul Toma Não sei acertar, mano Não sei doideira de ser um like, galera Não, tem um pulo alto Ah, por pouco Eu vou acertar, vai Começamos junto Ah, mano, vai se demorar muito também, né? Oh Já sabe, né, galera Deixa eu deixar o likezinho aí, que é da hora Deixa eu dar o like aí, depois de se ver aqui É da hora Nossa Quase que eu ri, maluco Isso sim, não foi legal Isso não é da hora Que nem deixar o seu like aí Será que Dá risco pegar aquela vida? É óbvio que não É óbvio que não Ah Chega de enrolar os sumir Agora eu pegar o cogumelho e cai fora Ah Tá ligado Tchauzinho Tem até que coçar Minha boca é churro Tem até que coça Ah Eu pego meu poder Mas nem se é ruim Quando a recheita Eu não escroquei a lona aí Aí a gente não pode Eu escroque meu poder Eita Não pulei Eu me ferrei Nossa Mas eu me ferrei muito Eu vi hein Oh mano Eu vi hein Eu vi hein Aquela vitinha marota ali Eu pego Oh Recuperei Ah Luigi Mano Não é bom jogar com você Eu não gostei da experiência Bora recuperar aquela vida gente Isso Mano Eu nunca vou de primeira nessa vida Não é porque Por que essa vida Ah Finalmente Pegamos a vida Ah A gente vai ultima aqui Ah não Isso Tchau Caraca Tá Pra frente Aí Erra de novo Quer ver ó Quer ver Quer ver Quer ver Ah mano Mas por que Nossa Luigi Dinama né É ruim muito Jogar com você Não tô Mas eu gostava Ah é Peguei de segunda Ah Filoide Quer ver ó Aí já vai morrer Ele tem Livre Um Tá raz Ah Ela falou de uma Pelo menos Vai 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 Boa boa Boa. Cali. Olha. Aa. Aleluia. Ta conseguindo vai 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 isso Já vai. Deixa de novo e novo ae mano, naaa isso, isso ai fala sério foi vai gifo Boa Já pula Não tem problema Já Boa Consegui Galera Final Olha O que é isso? Ah A gente vai ter que pular Legal Plataforma em plataforma Que é aqui Que a gente consegue uma na boa Que dificuldade a gente vai ter Todas as possíveis Tipo É Uma vida Será que eu tento? É Parece meio arriscado É Na vida a gente tem que nos arriscar as vezes Mas nem sempre Não 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 morre Luigi Eu peguei a vida Tá Pelo menos não morri né Melhor voltar do inicio do que morrer É Basicamente a mesma coisa Porém eu peguei a vida Que é melhor Opa Vai Mas eu não vou pegar aquela moeda Porque Eu medo Esquerda Isso Nossa mano Incrivel É só eu falar O que acontece Então eu vou pegar a Estela agora Que é Que é Que não vai acontecer Porque é uma coisa boa Que eu quero Quando eu não quero Eu falo Tá bom Eu não quero mais Eu não resisti-la Ela Ela nem parece que é tão boa Ela parece que é uma helixosa Aí eu venho e pego Viu 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 Eu falo que eu não quero E o jogo intensa Eu quero Chega na raiva E mais um poder aí pra nossa coleção. É, ela pula bem, é isso aí. Eu sei, você vai me ajudar a explorar o universo. Só que eu não vou querer que eu vou ser da próxima vez. Não é bobo, você atrapalhou. Mas, foi legal. Bora fazer com as malfazezinhas, né galera. Que assim que a gente resolve. Bora agora começar esta galáxia. Vai, tá, o X-Galaxin. Isso aí. Surf, areia e silver stars. Aqui elas cinzas. Olha, tem um negocinho do Yoshi ali. Ou seja, nessa fase tem Yoshi. O que é que eu faço aqui? Não é que nada mesmo? Até esqueci. Ah tá, já lembrei. Já fui! Ah, que legal você. Krabby! Não, é o Kingler. Porque ele tem uma pata maior que a outra. É o Killer, com certeza. Ah, tem que bater no bumbum. Ah, eu acho que não dá no chupo. Nossa, que doido. Toma! Ah, mas vai ter Lakitu. Só para nos atrapalhar, né. Chega o Lakitu. Isso. Super inteligente. Deixa eu ver. Ah, Lakitu. Deixa eu ver aqui, bichinho. Então, vamos lá. Nossa. Nossa. Mata essa. Pera aí, as três vidas. O que acontece quando o Yoshi come isso? Eita! Yoshi! O que é o Yoshi? O que é o Yoshi? O Yoshi? O Yoshi? O Yoshi? O Yoshi? O Yoshi? E o Yoshi? Não, 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 não. E aí eu quero sair de vocês por favor Agora vocês estão pegando aqui mais uma Superstar para nos ajudar Será que tem uma estrela ali? Toma essa dúvida Ou essa dúvida que eu Ah, beleza Ah, isso E aí Vai! Aê, mano! Eu não sei o que você faz Vai! Sobe! Aê! Eu preciso do Yoshi Yoshi! Siga-me! Para a gente chegar mais rápido no lugar Vamos usar uma frutinha dessa Agora, acho que é mesmo Vou ter se descer Agora, achei até uma fruta azul Não me lembro É, então Tinha que isso hein Um grão É, então Vai! Para onde que era? Descê-se exatamente aqui tem mais uma olha lá, olha lá isso aqui é para descer em algum lugar já aqui não, quer só pegar isso? e levar para lá já pronto não, a gente tem uma punha de fagurágua, você faz não, galera? vamos lá vamos lá, Yoshi espera aí vamos lá galera vamos lá caraca, olha o fundo disso parece um pequeno lá de cima é um grande vamos lá vamos lá vamos vai FAAI! FAAI! Que onda ai Mario? Você não consegue é? Sai dai mano Quero saber como eu chego lá em cima, essa é a minha pergunta Deve ser furado algum buraco Acho que olha Essa é a questão Aqui olha Ok O que? Quero saber Já não sei Será que eu tenho que escalar isso? Acho Bem capaz né Então Eu acho mais próximo Tá longeão mano Agora não sei o que é mais prático Agora com o Yoshi O Yoshi não tem nada prático Ajeito é pegar essa furtinha ai Para o Yoshi Eee! Vai virar uma vestia? Oh! Uhuuu! Uhuuu! Só isso? Ok Nossa! Tá pegando a furtinha dessa Para chegar mais aqui Nossa! Vamos pular a estrela eu achei! O que? O que se eu pegar a estrela com a furtinha? O que acontece? Tadá! Uhuuu! Uhuuu! Aí agora sim legal Mais uma estelinha para nossa coleção É Isso aí! Mais três estrelas 629 Tá quase galera! Tá quase! Oh! O que será em? Hehehe Bom galera! Então foi isso! Espero que tenham gostado do vídeo! Avaliem, curtam e compartilhem! E dar seu like! Que isso é extremamente importante! Então é isso galera! Valeu! Obrigado! Tchau!